Olá meus amigos do meu cantinho verde, aqui quem fala é Mário Franco, diretamente aqui da cidade de Olambra, São Paulo. A apresentação de hoje será sobre os enfeites de Natal de Olambra nesse ano de 2020. Vou mostrar alguns detalhes, espero que goste. Mário Franco 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto